Tudo bom, pessoal? Mais uma videoaula aqui do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Eu sou o Zé do Pandeiro, que ministro dos cursos aqui junto com o Tiago Joaquim. Hoje a gente vai abordar a questão do coco, o samba-coco. O samba-coco aqui no Clube do Pandeiro em Porto Alegre a gente está de uma seguinte maneira. Muitas pessoas me perguntam a respeito do forró ou do baião, como acompanhar no pandeiro. Naturalmente, nem o forró, nem o baião possuem o paneiro. O que muitas pessoas fazem é acompanhar no samba de avenida, aquele ritmo tradicional. Tá? O pessoal acompanha. Eu indico aqui, sempre acompanhar fazendo o samba-coco, porque vai encaixar exatamente na batida da zabumba, né? É o tum-du, tic-cum-cungu, 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 né? Pra acompanhar no baião, no chachado. Então, eu indico o samba-coco. O samba-coco, ele é assim que se toca a condução dele, pra fazer a condução. Tem três maneiras diferentes que eu posso ensinar. Uma é fazer o nosso jogralzinho, né? Que a gente faz o solfejo, que é tacati, tacati, tacá. Então, vai ficar assim, ó. Dedão, frente. Punho, dedão, frente. Punho, dedão, frente. Vai ficar, tá, cá, ti, tá, cá, ti, tá, cá. Ok? Daí, ela vai recomeçar de novo. O gênero vai recomeçar com um hecatombe, né? Então, vai fazer, tá, cá, ti, tá, cá, ti, tá, cá. Dedão, frente, punho. Repete, dedão, frente, punho. Dedão, frente. Depete, dedão, frente, punho. Depete, dedão, frente, punho. Depete, dedão, frente. Tá, cá, ti, tá, cá, ti, tá, cá. Tá, cá, ti, tá, cá, ti, tá, cá. Tá, cá, ti, tá, cá, ti, tá, cá. Pode ser também, dedão, frente, punho, dedão, frente, punho, dedão, frente. Dedão, frente, punho, dedão, frente, punho, dedão, frente. Tá? Ou pode ser um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois. O ritmo para recomeçar ele de novo com o dedão, eu tenho que fazer o tempo forte do coco. Já no primeiro toque tem que ser um pouquinho mais forte. Isso tu vai fazendo uma sequência, apesar dele ser um ritmo, um gênero bem retilíneo, ele vai surtir um efeito depois do que tu fizer um pouquinho de treinar um pouco em casa. Tá ok? Então vai ficar... E esse é mais forte, que recomeça o gênero. Vai ficar assim... Esse é mais forte. Esse é mais forte. Entenderam isso aí? Segue nessa sequência. Aqui no Clube do Pandeiro a gente trabalha com o coco e a embolada, que é tema da próxima aula agora. São ritmos casados, né? Se temos dois bandeiros, um pandeiro vai fazer esse e o outro vai fazer a embolada. Segue todas as informações, tá? No clubedopandeiro.blogspot.com E muito obrigado, até o próximo vídeo.